Fala galera do Metal React! Dessa vez é um first time react, reagindo pela primeira vez, né? Com a música bônus, né? Deu dourado, eu não escutei ela ainda E chama Venami, o bônus lá do Japão, né? Normalmente a galera faz uma coisa diferente pro mercado japonês E aí, me deparei com ela aqui e falei, pô, vou trazer, né? Vamos trazer essa música aí pro Metal React Vamos curtir junto aqui, eu tô curioso pra conhecer Baladola, baladola de Edu E em espanhol, né, velho? Massa! Edu, cê é gênio, atacando o mercado latino-americano Vai dar certo, viu? E a galera tá curtindo demais A galera aqui da América Latina Que guarda meus caminhos para ti E os vientos canta um verso de dor Em uma noite fria ao vazio Em uma noite fria ao vazio Eu tava conversando com o meu irmão, né, Matheus, aqui do canal também O Edu pra balada, velho, é inexplicável, velho E, tipo assim, tipo assim, essas músicas parecem, tipo assim, elas são tão, esse tipo de balada do Edu, elas são tão épicas, né, tem toda uma construção, né, tu, 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 tu e sobe, né, parece música da Disney, velho É doideira, parece aquelas músicas épicas, né, que rolam nos filmes da Disney, velho É muito massa, Eduard, a Disney tem que te contratar, hein Fazer umas trilhas sonoras aí pra eles, velho, vai sair melhor que a deles, velho Por sempre, para sempre, junto a ti O sueño rompe a realidade Sin tus besos vivo a la mitad Nunca un adiós Atos que se notificam O sueño rompe a realidade O sueño rompe a realidade O sueño rompe a verdade Muito bacana! O homem está apaixonado! Lucharei Com todas as minhas forças por ti! E vem o solinho! E vem o solinho apaixonado! 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 Galera, espero que vocês tenham gostado! Eu curti! Baladola em espanhol ainda! Bom demais! Espero que vocês tenham curtido! E o Eldorado já curto demais! Conheci até o bônus track! Gostei até do bônus track do Eldorado! Espero que vocês tenham curtido! Abração aí! E até o próximo! MENTO REACT MENTO REACT MENTO REACT Vamos! Vamos!